Música Este é o afinador Korg GT120 Um afinador cromático que afina guitarras, baixos, violões Vamos conhecer os seus comandos Na parte inferior ele possui uma chave seletora Que você poderá selecionar os modos cromático Guitarra Afinação em acorde aberto de ré Afinação acorde aberto mi Afinação acorde aberto sol Muito usado para a viola caipira Afinação acorde aberto em lá Afinação de rock E afinar contrabaixos Mais ao centro, os 5 botões de seleção Para alto, manual Afinação alto ou manual Afinação com som A seleção das notas Que você pode usar tanto no modo sound como no modo alto manual Flat, que é o ajuste de afinação de semitons Ele pode afinar os semitons abaixo E a calibragem Para você regular a faixa de calibragem Que vai de 438 Hz até 445 Hz Feito o microfone embutido Para captação de instrumentos acústicos Possui um amplo visor É compreendido pelas setas inferiores Vermelhas A agulha de medição O painel LCD Indicando o modo que está sendo usado Automático Ou modo manual A nota específica E a afinação Agulha no centro As setas vermelhas acesas A afinação foi concretizada Na lateral do produto Encontra-se a chave de entrada Para a conexão do plugue de guitarra Ou plugue de baixo Um switch para a C E a chave Standby Ligado sem a iluminação do visor Ligado com a iluminação do visor Na extremidade esquerda Ele possui a saída Para amplificação Essa saída É True Bypass O que significa isso? Todo sinal Que for roteado na entrada Ele irá sair Com a mesma qualidade Sem ruídos Apenas o som limpo O GT120 Possui também um prático suporte Para angulação do aparelho Basta puxá-lo E você poderá trabalhar Com o aparelho Angulado Na parte traseira Encontra-se O compartimento das pilhas Ele trabalha Com duas pilhas Padrão AA Inicialmente Vamos trabalhar Com o modo automático Não é necessário apertar A chave de seleção Porque no próprio visor Já está especificado O modo automático Como fazer Para trabalhar com ele? Toque uma nota Tocando uma nota Mi Repare que a afinação Ela trabalha As duas setas E a agulha reta Mostra que o equipamento Está afinado Certo? Por estar no ajuste cromático Deixei aqui inicialmente No ajuste cromático E o cromático afina Qualquer instrumento Ele sempre vai mostrar A nota Como Mi 4 Muito próximo do central Do piano Ou Se eu mudar a chave De cromático Para a guitarra O que vai acontecer? Ele vai me dar A nota e a corda Vamos lá Um Mi Descer um pouco a afinação Um Mi E assim excessivamente Dois Si E o restante Conforme eu falei anteriormente Os modos Open D Aberto em Ré Aberto em Mi Aberto em Sol Aberto em Lá E a afinação Em Rock and Roll Eu vou mostrar No modo de som Para vocês ver As notas Que aferem Nesses modos abertos Que é o modo de som É o modo que você pode escolher Ele produz uma nota Para você poder aferir o instrumento Mas você pode trabalhar No modo automático Sem precisar escutar a nota Basta selecionar a chave Para cá Dar a nota E ele vai Ele vai solicitar Que você Aumente E diminua a tensão Da corda da guitarra Para transformar Por exemplo No caso aqui em Ré Transformar a corda inteira Quando você toca Todas as cordas Num acorde de Ré Aberto Sem a necessidade De posicionamento De dedos Nas cordas Lembrando que o GT120 Afina também Guitarras De sete cordas Violões também Para a afinação De um contrabaixo Essa é uma chave Para Dez O GT120 Afina a baixa De quatro Cinco Seis cordas Vamos ver como fazer Estamos utilizando aqui Um baixa de cinco cordas Primeira corda Sol Segunda corda Ré Terceira corda Lá Quarta corda Mi Quinta corda Si Selecionando a opção Manual Você pode escolher A nota específica Que você vai afinar Selecionando A mesma Com o botão Note Observe A opção A opção está em Manual Eu aperto o botão Note Cada vez que eu aperto o botão Ele me mostra a nota Ajustado para a guitarra Sexta Mi Quinta Lá Quarta Ré Terceira corda Sol Segunda Si Primeira Mi Você toca a nota Por exemplo A corda Mi Por exemplo E ele vai aferir Especificamente a nota Que você colocou Apertando novamente o botão Alto Manual Ele volta para a opção Alto Aperto novamente Manual Se eu quiser escutar O som de referência Enquanto eu afino Basta apertar o botão Sound Aí você vai ter a nota De referência Aperto o botão Note Si Sétima corda Sexta corda Mi Quinta corda Lá Quarta corda Ré Terceira corda Sol Segunda corda Si Primeira corda Mi E assim Excessivamente Para qualquer tipo De afinação Digamos que eu vai escolher Aqui a afinação Aberta Em Mi Certo? Para a guitarra Vou apertar O botão Note Observe Qual será Qual será A afinação Das cordas Quinta Si Quarta Mi Terceira Sol Semido Segunda Si Primeira Mi E assim Excessivamente Aberta em Sol Aberta em Lá Ou afinação De Rock and Roll Em que as cordas Se dispõem Da seguinte maneira Apertando o Note Claro Sexta Ré Quinta Lá Quarta Ré Terceira Sol Segunda Lá Primeira Ré Para desligar o Sound Aperte Auto Manual Novamente Aperte Auto E já está no modo automático O botão Flat Possibilita que você Transponha Afinação da guitarra Ou afinação do baixo Para um tom Meio tom Ou mais tons abaixo Para isso Basta apertar o botão Flat Basta apertar o botão Flat Uma vez Aparecerá um B Observe no visor A letra B aqui Se eu apertar o Flat Mais uma vez Dois B Dois Bemóis Três Bemóis Quatro Bemóis Significa Dessa maneira Ele está ajustado Para afinação Em 440 Oficial Apertei o Flat Uma vez Eu vou afinar O baixo A guitarra Meio tom abaixo Aperto mais uma vez Dois Bemóis Um tom abaixo Aperto mais uma vez Três Bemóis Um tom e meio abaixo Aperto mais uma vez Quatro Bemóis Dois Tons abaixo Aperto mais uma vez E de volta Ao modo normal O botão Caliber Quando pressionado Ajusta a faixa de calibragem Que vai de 438 a 445 Hz Eu vou mostrar no visor Quando aperto esse botão O que acontece Acima da indicação Da carga da bateria Está a indicação Da calibragem 440 Quando eu aperto O botão Caliber Ele vai subindo 441 Até chegar em 445 Chegou em 445 Automaticamente Se eu apertar mais uma vez Esse botão Ele volta para 438 E vou apertando Seguidas vezes Até chegar em 440 438 até 445 Para afinar Instrumentos acústicos Pode ser utilizado O microfone Condensador Embutido no aparelho Ajustei aqui Para a guitarra Aproximei do violão Toquei a nota Observe que ele é bem sensível Uma outra opção É trabalhar com cromático Para afinar violino Steel guitar Outros instrumentos acústicos Que não possuem São Ativos No caso Tem uma boa dica Para esse tipo de instrumento Adquira para esse tipo de operação O microfone condensador Modelo CM100 Ou CM100L O CM100 o plug é reto O CM100L o plug é em L Você coloca o sensor No headstock do equipamento No caso do violão Aqui eu coloco Aqui Conecto no afinador Na entrada do afinador Toco a nota E observe como ele é muito mais sensível Para trabalhar Toco a nota Legenda Adriana Zanotto